Beleza galera, estou vendo aqui essa cena da menina virando homem, em plena rede nacional, cheio de criança vendo essa hora, ensinando a usar hormônios que são ligados a anabolizantes, que todo mundo sabe que o hormônio masculino é o que uma mulher toma para virar homem, assim como um homem também toma hormônio feminino para virar mulher, digamos, que é no caso a travesti que vira homem, que vira mulher, e no caso dessa menina aí é uma menina que vira homem, só que essa coisa aí passando nesse momento na televisão é gravíssimo, porque as pessoas estão sem discernimento do que pode acontecer, porque assim, jogam na mídia que é legal ser gay, que é legal ser lésbica, mas não fala em nenhum momento o que essas pessoas passam na vida depois, entendeu? Dessa transformação elas não conseguem trabalho, não conseguem se integrar à sociedade, sofrem demais, muito mais do que essa menina está sofrendo agora, porque para ela, o personagem dela, ela é filha de uma mulher rica, e não era nem para estar aí tomando, induzindo as pessoas a tomar hormônio de maneira errada, comprando com personal trainer, dizendo que é assim que eles conseguem os hormônios, ainda queimando a profissão do personal trainer, porque sinta, queimando a profissão do cara, porque nem todo personal trainer vem de bomba nas academias, como eles estão mostrando aí na televisão, a Globo realmente veio para estragar a família brasileira, infelizmente eu tenho vergonha de ter trabalhado já na Globo, porque realmente, sabe, eu fiz faculdade de artes cênicas, me formei, fiz uma pregada de curso, para depois descobrir isso, que a Globo é uma máquina de fazer o comunismo, é uma máquina porque só entra atores comunistas, eu que sou de direita não consigo entrar, por mais que eu tenha talento, você não consegue, porque é uma máfia, ou você fuma um beckzinho com eles, ou você é do PT, do PSOL, todos eles têm partido político, geralmente é de esquerda, entendeu? Então galera, é muito difícil, e você vê uma coisa dessa, das crianças vendo, essa hora da noite tem criança acordada, entendeu? Aí mostra, tudo bem, o sofrimento da mãe, sabe, e a menina cortando o cabelo, tomando hormônio, quer dizer, quantas pessoas não estão vendo isso e vai virar moda? Porque tudo que a Globo coloca na TV vira moda, ou vocês acham que agora não vai ter um monte de criança vendo isso, cortando cabelo em casa, entendeu? Fazendo isso com vários pais, várias mães, que não sabem nem como tratar isso, não tem nem dinheiro para levar uma criatura dessa no médico, num psicólogo, em nada, entendeu? O governo não tem nem um SUS funcionando, não tem um hospital funcionando, aí a Globo coloca isso aqui em evidência, tanta coisa boa para falar do nosso país, que tem que melhorar sim, entendeu? Em razões rápidas, assim, para ontem, a nossa economia tem que melhorar, nossa saúde pública, nossa segurança, tanta coisa para Glória Pérez falar, Glória Pérez, na boa, dessa vez você vacilou, valeu? Compartilha esse vídeo, que eu acho que a minha indignação é a mesma de vários brasileiros, é um absurdo o que a Globo está fazendo em canal aberto, em TV aberta, com as nossas crianças de hoje. Valeu!